E aí pessoal, aqui quem falou gente secreta e eu estou aqui para trazer mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como virar qualquer coisa no Minecraft Sem mods e sem addon Bom, é... Na descrição do vídeo vai estar um download de skin packs E depois que vocês baixá-la Vocês vão em meus arquivos Beleza? E vão vir memória interna Eu não sei como é que é o celular de vocês Mas o meu aparece memória interna Então se todos vocês aparecem memória interna Clique em memória interna, tá pessoal? Vocês vão... Já fiz burrada aqui, meu Deus do céu Bem, vocês vão em download Aqui ó Download E aqui ó 4D skin packs É isso aí Bem, aí vocês vão... Agora em games, tá? Aí... Nossa, bem, nem precisava ir em download Mas eu só falei que é para ir em download para ver se baixou mesmo Então vocês vão em games Com... Com.mojang É... Skin packs O de vocês pode estar vazio Mas se tiver alguma coisa aí apaga Bem... O que que vocês vão fazer agora? Vocês vão em download Em skip packs 4D skin packs Vocês vão apertar e segurar E vocês vão apertar em mover Aqui ó Em mover Beleza? Aí galera, vocês vão em games Com.mojang Com.mojang Skin packs Mover pra cá Aí você abre Aperta em extrair Beleza? E já vai estar aqui extraído aqui ó Beleza? Como vocês podem ver Vocês vão em skin packs Agora Aí galera Vocês vão apertar e segurar Aperta aqui em cima É... Aí... Aí né Vocês clica Aqui Aqui Aí vocês vão apertar em mover Em mover galera Aí vocês vão em games Com.mojang Skin pack E mover pra cá E pronto galera Agora você pode abrir O seu minecraft Então pessoal Eu já vim aqui Já abri Já abri o meu minecraft Eu já Eu atualizei a minha versão Né? E bem É... Deixa eu ver Vocês vão ver aqui E já vão estar aqui galera Tá tudo aqui É... Tem Do homem aranha Aqui Né? Spider-Man Infantilar Tá até do Sonic E galera Tem até as casas dos villagers Galera E também tem esses bebês aqui Essas bebês aqui E tem Esses blocos aqui Que isso daqui E aqui é animais Né? Criaturas 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 Né? E tem vários delas Ó É... É... Do baú Esse daqui é desconhecido Tá? Não tem no minecraft Não é o baú do natal Beleza? Só pra avisar É... Aqui nós temos O lobo lá Da... Da cara brava Né? E é isso aí pessoal Mas então é isso aí Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dê um like Se inscreva no canal E ativa o sininho Valeu Falou E fui